Lore e Prota Eu tô no balhão com o popão na mão E ela tá de longe chamando atenção Eu tô no balhão com o popão na mão E ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o bundão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o bundão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o bundão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o bundão Meu parceiro Danilo, o boizinho da hora Meu parceiro Cabeça Divulgações Abração pro meu parceiro Marcial Divulgações Potência da mídia, meu irmãozinho Zóia Divulgações, fly Divulgações Estourou! Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada Fica concentrada Eu tô do balhão com o copão na mão E ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o bundão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o bundão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o bundão Fica concentrada, sei que cê tá concentrada Fica concentrada, sei que cê tá concentrada Fica concentrada Fica concentrada Fica concentrada, sei que cê tá concentrada